Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje eu trouxe o seguinte aqui, papo reto e objetivo. Fundos imobiliários para comprar e nunca mais vender. Inclusive, eu tenho esses fundos imobiliários na minha carteira. Eu vou falar aqui, eu trouxe o porquê disso, por que eu acho, a minha visão. Turma, primeira pergunta que me fazem, vale a pena ter fundo imobiliário na carteira? Por quê? Porque tem gente que acha que vale, tem gente que não gosta. Minha visão, sim, e eu vou falar durante o vídeo quanto que eu tenho de porcentagem de fundo imobiliário. Por quê? É uma maneira mais simples, ninguém poderia de repente ser dono de um shopping, a não ser os grandes bilionários que nós temos por aí, um Pablo Marçal, talvez. A gente tem uma maneira de ser sócio de ativos do ramo imobiliário e com uma cota, de repente com 100 reais, 200 reais, então, poxa, eu quero ser sócio de vários imóveis, tá certo, Carol? Eu quero ganhar aluguel, eu quero ter uma renda passiva pingando no meu bolso todo mês, mais pra frente isso virou efeito bola de neve, eu vou colocando, eu vou reinvestindo e ponho grana no meu bolso todo mês. Então, na minha opinião, vale a pena? Sim. Eu acredito? Sim. Eu acho que vai acabar, meu Deus, vai... Em qualquer boato que acontece, o pessoal fala, agora acabou o fundo imobiliário. Não, turma, é nessa hora do boato, que não é fato, que eu vou lá e compro, tá? Então, eu acho que vale a pena, eu tenho na carteira. Outra, taxação. Carol, mas pode ser que tenha taxação nos dividendos. Turma, isso ainda vai passar pelo Congresso, tem muita artimanha por trás disso, tem muita gente grande que tem fundo, tem parte do agro, parte de... Então, envolve uma série de coisas que no Brasil, Renan, a gente sabe que tem aquela conversa toda e aí vai pro porém, aí volta e tal. Então, turma, não foi ainda falado, não tem ainda uma proposta, não me desespere. Mesmo se tiver taxação, eu vou continuar tendo fundos imobiliários. Porque mesmo assim, na minha visão, vai valer a pena ter fundos imobiliários na minha carteira. Se eu fizer uma conta e vai fazer uma conta ali, não fecha, fecha pra mim, vale a pena. Então, eu não estou desesperado, não vou vender por isso, tem gente que vendeu. Ah, vai taxar, meu Deus, vou vender. Calma, devagar na conclusão. E aí, turma, em 2024, a previsão era da queda da Selic. A gente tinha previsto, as pessoas falavam, nós não vamos provavelmente ter esse corte tão rápido. Então, ainda existem fundos imobiliários, sim, de papel, que estão atrelados à CDI, à inflação, que estão valendo a pena, inclusive alguns descontados ainda. E tem muito fundo de tijolo, pessoal, que está valorizando os imóveis, né? TV de reajuste, o portfólio foi bem. Então, na minha opinião, ainda tem fundos que vão subir. Ah, mas caiu, meu Deus, Carol, mas tem fundo despencando, vai cair tudo. Não vai, eu vou continuar comprando, vou continuar enchendo o carrinho de fundos imobiliários. Acho, sim, que o desempenho, inclusive, tem fundos que vão muito bem aí nesse segundo semestre. Escreve o que eu estou te falando, depois a gente vai falar sobre isso. Hora de comprar, na minha visão, sim, tem fundo que está valendo a pena, sim, tá certo? Agora, Carol, vou dar um exemplo aqui, vou deixar para o meio do vídeo. Tem um fundo que ele é bom, eu trouxe até uma comparação dele com o outro, ele é bom, ele está num momento bom para comprar, é um bom fundo. Então, nessa hora, está na hora de avaliar ali, opa, tem bons fundos, com desconto, com PVP abaixo de 1 ainda, esses aqui, acho válido comprar, tá certo? Então, tem fundo barato ainda, eu vou trazer aqui uma comparação de um fundo bom. Ah, quanto eu tenho na carteira de fundos imobiliários? Como é que está a minha divisão? Cenas dos próximos capítulos, fica até o final do vídeo, que aí nós vamos falar sobre isso, tá bom, turma? Então, eu vou falar para vocês quanto que eu tenho de diversificação na minha carteira de fundos imobiliários. Agora, quais são os fundos? Já que a gente está falando de aposentadoria, de viver de boa, tranquilo, de levar para sempre, pensando nos dividendos que caem mensalmente, no efeito bola de neve, em reinvestir, tudo isso faz a diferença, a gente tem que olhar alguns pontos que são necessários e são importantes para que você invista num fundo imobiliário, tá certo? O que que eu vejo? E eu nunca vou vender esses fundos. Carol, nunca vou vender. Eu falo nunca porque é nunca, não tenho previsão. A não ser que, de repente, sei lá, me coloquem num quartinho, falem, vamos levar o Renan, tirar o Renan do time, aí... Aí tem que vender, né? Porque eu vou ficar sem o menino que ia alto. Aí eu nunca fiz. Não, não pode. Aí eu vendo. Aí eu falo, então leva, eu deixo o Renan e levo os fundos. Mas, turma, são fundos que são resistentes à crise. A gente sabe que tem fundos que já estão, tem uma gestão brilhante, e já passaram crises, momentos difíceis e continuam aí, inclusive pagando dividendos em épocas mais difíceis, na pandemia, em momentos difíceis. Então, eles são resistentes à crise. Muitos são fundos com menor risco. Presta atenção aqui, meu amor. O fundo tem mais risco, a Ague paga mais, mas a gente tem que saber, opa, aonde eu tô botando meus pés. Por quê? Maior risco, maior concentração pra pensar. Tenha essa noção, tá certo? Não é só dividendo os altos. Você tem que olhar. Então, eu procuro ver um fundo que tenha menos risco pra manter na minha carteira, que eu acho que é mais seguro, tá certo? Outra coisa, gestão de confiança. Turma, eu vou olhar a gestão. Ah, mas a gestão faliu, um modo de dizer, foi ruim três vezes, eu não quero, porque eu tô dando meu dinheiro pra aquela pessoa cuidar, pra aquela gestão cuidar. Então, eu tomo muito cuidado. Vá olhar o relatório de informações, saiba o que tá acontecendo. Por quê? Você entrega seu dinheiro, o dinheiro ensuado que você tem, você fala, opa, vou passar pra um gestor. Então, cuidado, tá, turma? Isso eu tô falando até no banco, viu? Tô sabendo aí, tem gente que vai no banco gerente, quer vender coisa, alguns gerentes aí. Então, tem que tomar cuidado, você tá dando seu dinheiro pra alguém, tá certo? Diversificado, se for de tijolo, ou seja, porque tem mais inquilinos, multimóveis, mais receita. Então, eu olho muito isso, eu não gosto de monoimóvel, tá certo? Eu não tenho fundo monoimóvel. Há bons inquilinos, né? Que tem aquela certa credibilidade pra pagar a conta, né? E resiliente, que é um fundo que consegue, se der um tombo ali, ele consegue, ele cai, mas ele sobe, e ele consegue se manter ali durante a crise. Talvez não como ele tá hoje, ou como ele tá em bons momentos, mas ele consegue se manter ali, no foco de continuar historicamente indo bem. Então, vou falar o primeiro fundo, que é esse fundo aqui, que eu acho que o menino Renan tem, e que eu acho que muitas pessoas têm. Eu vou falar desse fundo, mas antes, criatura maravilhosa, eu vou pedir o quê? O seu like. Se faz sentido, eu não vou te obrigar, não. Criatura... Se faz sentido esse canal, se você gosta de estar aqui com a Carol Dias, com o Renan, aprendendo com a educação financeira aqui no YouTube, dá o seu like, tá bom, meu amor? Porque fortalece muito, a gente fica muito desanimado, né, Renan? Quando a gente vem aqui, faz um conteúdo legal, tudo, e de repente não tem os likes, e aí o YouTube faz o quê? Eu vou colar pra gente lá. Coloca a gente, desanima, dá uma deprê, meu. Dá uma deprê. Então a gente confia em vocês. Exatamente, menino Renan. Então eu vou pedir o seu like, e já se inscreve também. Por quê? Porque às vezes você não tá no vídeo, você não tá no canal, tá só nesse vídeo. E não, eu quero você pertinho de mim. Viu, criatura? Então, vamos lá, vou falar o primeiro fundo, é o KNR11. Gente, esse fundo, ele tem uma gestão perfeita, impecável, na minha opinião, é uma gestão muito boa, que é a gestão Quineia, do Grupo Itaú. É uma baita gestora. Eu adoro o Grupo Quineia. Eles entregam bons resultados, fazem uma gestão muito boa, estão sempre atentos, estão sempre diversificando, olhando pro que tá acontecendo no mercado. Então, é um fundo do tipo tijolo, e é híbrido. Por que híbrido, Carol? Isso tem que prestar atenção. Porque o KNR11, turma, ele investe 50% em galpão, e 50% em laje. E mesmo investindo nesse setor laje, que é um setor que tá apanhando desde a pandemia, ele continua sendo um fundo resiliente. Ah, Carol, mas ele não é um fundo que paga dividendos acima de 10, mas ele é um fundo resiliente, é um fundo que historicamente vai bem, é um fundo que tem uma boa gestão. A maioria dos imóveis dele estão localizados em Minas, Rio, São Paulo, que são capitais importantes, grandes. Então, turma, na minha opinião, é um bom fundo, é um fundo que foi o primeiro da minha carteira, junto com a HFOF11, e ele está lá, quietinho, e continua, ah, não vai sair de lá. A vacância dele, ele soltou aí no último relatório, vem caindo, o que é importante, ou seja, vem ficando mais preenchido, vem trazendo novos inquilinos. Esse mês, teve uma reavaliação anual do portfólio, subiu, valorizou 2%, ah, não é uma grande valorização, mas valorizou, não caiu, valorizou, então isso é muito bom. Estão fazendo a alocação de um ativo novo, que é importante, tiveram ali uma alocação no Botafogo Trade Center, mas também tiveram uma desocupação, mas fica elas por elas, fez um bom negócio. Então, eu gosto do KNRI, tem um rendimento ali de um real por cota, normalmente uma liquidez de quatro milhões, quer dizer, uma excelente liquidez, tem negociação, sempre tem gente para comprar, sempre tem gente que se você vender, vai comprar, o peixinho vende, o tubarão vai comprar, isso é fato. E está com a vacância menor aí no patamar dos últimos 12 meses. Então, gente, mesmo sofrendo com as lajes, continua sendo um bom fundo, os contratos estão para vencer lá para 2017, 2026, então agora está estabilizado, não vejo preocupação nesse ano. Está certo, turma? É um fundo com mais de 100 quilinhos, ou seja, tem bastante gente ali, né, e é um fundo que entrega, na minha visão, é, ah, agora você está comprando, Carol? não, eu acho que ele está caro agora, está certo? Agora não estou olhando para ele, mas é um fundo que eu vou levar para a minha aposentadoria, está certo? Então, pô, mas todo fundo que é para a aposentadoria que ela nunca vai vender, ela está comprando, um negativo, às vezes não estou comprando naquele mês, mas é um fundo que eu pretendo levar, né, recentemente a cota do KNRI chegou ali a 155 reais, a gente não vê esse fundo e a gente avisou, a gente avisou, dificilmente você vai ver esse fundo cair de 160 reais a cota, difícil mesmo, mas estava em 155. Vamos dar uma olhada aqui no investidor 10, olha lá, a gente vê aqui a cotação, olha lá, 158,57 na data de hoje, entregou o dividendo, o rendimento aí nos últimos 12 meses, 7,53%, o PVP, pessoal, está abaixo de 1, mostrando desconto, está 0,98, para mim, ele está caro pelo que ele entrega, hoje, tá? liquidez diária, olha lá, como eu falei, 4 milhões e vem valorizando nos últimos 12 meses 5%, volta para cá, Carol, o PVP está barato, mostrando, tá, mas eu não compraria hoje porque eu acho que está caro e eu acho que tem outras opções no mercado que estão melhores. Nós vamos falar de um segundo fundo que, na minha opinião, é um baita fundo de shopping, tá? Ele está lá na minha carteira também, eu gosto do setor shopping, tá certo? Eu tenho mais de um fundo, mais de dois fundos, e esse fundo eu acho bem interessante de falar, que é o HGBS11, tá, gente? O HG, ele é gerido pela rede investimentos, faz uma gestão muito boa, é a maior gestora de shoppings, fundo excelente, na minha opinião, de shopping, tem uma vasta experiência, como eu falei, transparência no relatório, eles são muito transparentes, é um dos melhores relatórios, na minha opinião, passam todas as informações, de uma forma completa, de uma forma clara, fácil acesso, então, e ele tem uma alavancagem, quem faz, por exemplo, XPML11, quem faz a gestão é a XP, não acha a gestão da XP perfeita, tá, gente? Impecável, acho que é, às vezes faz uma alavancagem maior que o HG, inclusive esses tempos aí, estava com uma alavancagem maior que o HGBS, mas, isso é só uma comparação, então, eu gosto muito do HGBS 11, tá? E aí, a gente vê algumas informações, a localização, né, a gente vê aqui, São Paulo, 87% localizado em São Paulo, e a gente vê aqui, tá aqui, tem em Tocantins, tem em Santa Catarina, tem em Rio Grande do Sul, quer dizer, a concentração em São Paulo, 87%, excelente lugar, né, e aí, a gente vê também o portfólio, tem Suzano, tem Tivoli, que é uma bandeira forte, a gente vê aqui, né, West Plaza, tem uma bandeira que são fortes, né, tem uma diversificação grande, eu gosto disso, acho super importante no fundo, tem shoppings novos, se preocupa em trazer shoppings novos, diversificar, então, eu gosto, vamos dar uma olhadinha aqui, na tela, Renanzito, cotação hoje, a gente vê lá no investidor 10, 216 reais e 72 centavos, a gente vê o rendimento maior aqui de 12 meses, né, do que o KNRI, 10,15% nos últimos 12 meses, o PVP mostrando um desconto, 0,96, uma belíssima liquidez também, de 4,29 milhões, e tá sumindo, 6,88%, volta pra cá, e eu vou dar uma opinião minha, particular, tá, tem influenciadores que tem uma opinião, eu tenho outra, e aí, eu vou falar minha opinião, ah, Carol, o shopping pode acabar, o cinema pode acabar, eu não acredito nisso, tá, turma, ah, muita gente tá fazendo cinema em casa, né, tem televisão, tá chegando, por quê? O pessoal, o brasileiro, ele gosta de estar na multidão, ele gosta de dar uns rolezinhos no cinema, comer a pipoquinha, tal, trocar uma ideia, então, o povo gosta, porque, por que você diz, Renan? Eu não gosto de shopping, só que, quando eu passo ali no shopping, de vez em quando eu caio ali no cinema, e sempre que eu vejo que tem uma turminha legal, jovem lá, comendo pipoca, não adianta, a pessoa quer ir com os amigos, meu, vamos no shopping, tal, vamos no cinema, não acho que vai acabar, tem gente que fala, vai acabar, eu não vejo isso, mais 10 anos e nunca acabou, e o cinema continua, dá-lhe ali dinheiro, dá-lhe dinheiro, na minha opinião, eu não tenho a menor chance, então, eu acredito muito nos shoppings, aqui no Brasil também, é uma, é uma, como é que fala? Um costume do brasileiro. Sim, é cultural, é cultural, mas não é criatura maravilhosa, porque a gente tá falando isso, você sai gastando no shopping, não, também é cultural no Brasil isso. É pra você ir de boa, de boa no shopping. E aí, nós trouxemos um outro fundo, que eu gosto muito, tá, gente, que é o BTLG11, esse fundo é muito completo, é um fundo de galpão, é um fundo que faz, quem faz a gestão é o BTG Pactual, acho que o BTG dá, mas não é sempre que vale, como um quinet, às vezes dá uma, né, uma dormidinha ali, mas é um banco muito bom, tem crescido muito. Vamos ver aqui no Investidor 10, a cotação hoje, R$101,90, entregou rendimento de 9%, PVP tá em 1, preço justo, liquidez absurda, R$12,05 milhões, fundo super negociado, e valorizando 5,18%. Aí a gente volta pra cá, a gente vai comparar com o XPLG11, que também é um fundo de galpão, O XPLG11, turma, ele tá barato, ele tá, se você olhar, ele tá barato, tá mais barato, só que, ele tem uma posição, que é uma posição muito exposta, só no varejo, aliás, o maior inquilino do XPLG, é a via varejo, então, eu gosto, mas acho que tem muita exposição, nessa parte varejo, o BT, o BTLG11, ele já tem, é, a questão de tá mais no setor industrial, galpão, e galpão é muito necessário, e dificilmente você vai ver um player grande, saindo de um galpão do nada, ah, vou sair desse galpão pro outro, a logística é muito importante, então, nesse momento, tá mais barato, o XPLG, que é um bom fundo, mas, mas, o BT pra mim é muito completo, tá gente, tem bons, os móveis bem localizados, o índice de correção hoje, tá, é, no BTLG11, 85%, como eu falei dos ativos, que também estão em São Paulo, é, a correção é o IPCA, eles usam o IPCA, que pra mim é maravilhoso, 90% dos ativos, e o destaque do inquilino grande, que é o Açai, o grupo Açai, que é muito forte, na minha opinião, e vem crescendo cada vez mais, então, volta pra cá, volta não, já estamos aqui, então, eu gosto do BTLG11, esses três fundos, eu pretendo levar comigo, na minha carteira, por hoje é só, desculpa as brincadeiras, todos os comentários, a gente aqui tá só pra brincar, se divertir, pra fazer você estudar também, tá bom, criatura maravilhosa, deixa o seu like, eu sempre falo, vou ao Brasil, quem investe futuro agradece, um beijo de luz, e até o próximo vídeo.